A beleza funciona, a força no mar, a força na tua vida, a força no mar, o mundo Porque, sai de prazer, sai de prazer, sai de prazer, sai de prazer Eu te faço, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Música 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 Só para lá, só para lá. Enquistados e coronéis Peste para a mulher e de patrônio Mãe, manda-se de viés Deixa eu avançar a manhã E a poeira senta no chão Passando-me na nossa mão E o malandro é baré, baré O malandro é baré, baré E o malandro é baré Ele era chinês, baré Peste para a mulher e de patrônio Mãe, manda-se de viés Desceu pra lançar na varela E a primeira cena noção E a segunda cena noção Numa lãs é vaiada Ei, ei, ei Ei, ei, ei E uma lãs é vaiada Ei, ei, ei Ei, ei, ei E mal aca pra não andar Só pra não andar, eu vou fazer a gente Baixinho, baixinho, baixinho Queríamos informar que os alunos já não ganham o motivo da chuva, tá vendo? Quem tá esperando a Argentina